Cerca de 20 passageiros, motorista e cobrador, ficaram reféns de três assaltantes. Eles surpreenderam a entrar em um ônibus da linha Presidente Roosevelt, da empresa Três Marias. Depois de render todos dentro do ônibus, os assaltantes fizeram um verdadeiro arrastão. Após fazerem várias ameaças, os três levaram vários pertences dos passageiros, que não reagiram. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia, que funciona no prédio da Unisp, a Unidade Integrada de Segurança Pública, localizada na Avenida Amazonas, com o Mamoré. Os agentes agora investigam para tentar chegar até os criminosos. Passageiros têm medo da situação e sentem total insegurança ao andarem de ônibus na capital. É muita insegurança. Você já ouviu falar antes de outros roubos? Já, sim. Pessoas da minha própria família já foram assaltadas dentro do ônibus. É insegurança, as câmeras não funcionam realmente. Eu tenho medo de andar com elas duas, né? Eu tenho medo. Até mesmo assim, de estar descendo, alguém ver, né? E pegar celular, pegar dinheiro, essas coisas. Newton é fiscal da empresa que foi assaltada e pede mais segurança. Segundo ele, não é a primeira vez que assaltos acontecem. Ultimamente, nos últimos meses, segurança para nós nunca teve. Ladrão chega, assalta, leva, vai embora. E fica por isso mesmo. A sorte da gente é que, até hoje, nunca feriu um motorista, nunca agrediu o cobrador, nem um funcionário nosso, para chegar até o hospital. Então, a gente está contando com a sorte com isso.